Mais uma no mundo de Narnia É o brinche em Go Assalamualaikum Welcome to my channel Pradojo Hoje que a mi a apna de dakhabou Kibhabhe chanar misti dori corta hoi A kebari restaurant style é A boi un perfect chanar misti dori corta hoi Se a mi a apna de sede share corbou Tô a mi a a xo gotxi A mi a a chke recibi tata a apna de ar onek onek bharu lagbou A jodi bharu lagetam me please A m a chanel tini satsanar kore tete bhu lbana Se a shathe like, comment and share tato abho shui kore bhen A r doshro g ekhane nere bolte chai A mi jhe chanatata bhyabohan korei chhi Sheta kiindu duthe ghe tini dine a ghe to iri korei rekhi chhi lam A r a apna de testo kore bhen Jede din goro dut nia ars bhen Thik shede din e misti tata chanatata iri korei Misti tata to iri korea rtahol e Misti rmo dhe kona rokom lambs thak bhena A r jeho to a mi jhe khan e thaki Thik shita kiindu dutta khub aac tata abelable nore A sheta nui A mi jede din dutta niaish e cili A mi jede dini chanatata tori gorei deep freeze korei Deep freeze korei rakehe chhi lam Tho pra cish catalana gorei Shata shathe tori goraar Tho da shoy a khan e a mi jede chanatata tori gorei Rakehye chila am a gi Sheta a mi jede 500 gremi Poriwaan e chana at chhe Tho a mi a chke a apna de 300 gremi Poriwaan chana at chani Então, vamos lá, vamos lá. . . . . . . . Delejar, ela está um combina a 1 terça ou 2 terça colores. São as uma das E aí temos uma das 3 terça colores. o 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